Computação em nuvem mudou o ecossistema de telecomunicações. Como é que está sendo esse redesenho para os fornecedores? É uma mudança bastante significativa. A gente tinha uma cadeia de valor estabelecida, um modo de trabalhar e a computação em nuvem cria toda uma transformação no mercado. A gente passa a trabalhar com hardware commodity, software open source, então toda a inovação, toda a criação, o desafio para agregar valor nesse ecossistema se torna muito maior. Quando a gente fala de cloud, fala-se em open stack, open stack, open source. Como é que os fornecedores estão lidando? Porque até então o setor de telecomunicações era muito proprietário. Cada empresa tinha o seu, cada empresa vendia o seu e essa interoperabilidade não era muito comum. Como é que é lidar com a vantagem, com a pressão de ter open stack? Olha, é o quanto nós conseguimos a capacidade da empresa de gerar inovação. Porque o básico vem do open stack. Ele está ali definido, está disponível e é plataforma aberta que qualquer empresa pode baixar na internet se quisesse, seguir esse caminho. O desafio para uma empresa, tanto do porte, do tamanho da Ericsson, como empresas menores, é criar valor, adicionar software de uma maneira que consiga diferenciar o produto para o operador final. Porque ao mesmo tempo que, assim, a gente não deixa de deitar uma padronização. A padronização agora não é institucional, ela é uma padronização no mercado. O mercado fez uma escolha. O que a gente tem que fazer é conseguir criar, inovar em cima disso. Qual o papel do orquestrador? Você acha que o mercado está entendendo a importância do orquestrador nesse negócio de computação em nuvem? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o que a gente vê, assim, já existe uma maturidade no ecossistema. Entretanto, o orquestrador, nem os organismos de padronização, como o ETS e o ETF, nem os padrões open source, até o momento enfocaram muito nessa área. Então, assim, é uma área onde existe um espaço muito grande para se fazer inovação. E é um espaço que a Ericsson vem buscando aproveitar. Porque o orquestrador é um elemento chave na construção de qualquer serviço. Porque não é só a questão de montar o serviço. Você precisa carregar o serviço na rede. Você precisa decidir em quais data centers esse serviço vai ser executado. Você precisa, em um determinado momento, gestionar o ciclo de vida desse serviço. Você tem um aumento do número de clientes, uma redução do número de clientes. O orquestrador faz esse papel também de ajustar as capacidades. E, no final, quando o produto já não vai ser mais oferecido, o orquestrador é quem desmobiliza toda essa infraestrutura que foi alocada. Então, assim, o orquestrador é o cérebro desse novo contexto. No mercado de operadoras, como é que você enxerga o atual momento no cenário de cloud? Quem é que está à frente desse processo? Olha, todas as operadoras possuem uma iniciativa de cloud. Isso ficou muito claro para mim, trabalhando no Brasil e fora. Entretanto, cada uma tem o seu próprio DNA, sua própria filosofia, como eles gostam de trabalhar. Tem operadoras que gostam de um sistema fechado. Tem operadoras que gostam de fazer coisas in-house. Então, existe toda uma miríade de alternativas. A gente vê operadores fora do Brasil tomando a liderança disso. A Telefônica com um projeto única. A gente vê a AT&T com o projeto Domain 2.0. Telstra tem um projeto bem legal também. Então, assim, cada um arrancou com a sua filosofia de negócio. Com a sua filosofia de enxergar o negócio. Então, assim, não existe um padrão. Alguns querem fazer uma pilha inteira de um vendor. Outros querem trabalhar totalmente multi-vendor. E isso cria um desafio para os vendors também. A gente tem que ter essa flexibilidade para fornecer equipamento e para integrar todo esse tipo de solução. Vamos pensar que, Cláudio, a gente pensa logo na liderança das OTTs. A gente tem uma Google, você tem uma Amazon, você tem o Azur da Microsoft. Como é que é essa convivência com operadoras de telecomunicações, todas querendo o mesmo espaço? O Cloud vai prover as ferramentas para as operadoras competirem com as OTTs.